Fala turma, tudo bem? Hoje eu estou aparecendo aqui para contar para vocês mais uma história, mais uma experiência internacional que eu tive, dessa vez passando pelo Peru. Mas é isso aí, dando sequência a um mochilão que eu estava fazendo na América do Sul, eu cruzei da Bolívia ao Peru e no meio do caminho acabei conhecendo um pessoal da Suíça e da Argentina. Então chegando em Uros, que foi a primeira cidade, eles me convidaram para fazer um passeio que eu não tinha conhecimento, eu não sabia que existia, foi muito interessante e eu vou contar um pedacinho aqui para vocês. A gente pegou um barco já dentro do lago Titicaca e foi em pequenas ilhas que chamam Islas Flotantes de Uros. O pessoal local constrói com uma planta que chama Totora. Eles secam elas, fazem pequenos blocos, vão amarrando ele todo e ela boia. Então eles foram construindo essas ilhas no meio do lago Titicaca, vive uma comunidade local que faz o artesanato, que faz o comércio, o pequeno comércio para os visitantes e é uma experiência surreal. O pessoal cantando em vários idiomas, foi bem fantástico assim, nunca tinha passado por nada igual e muito mais uma comunidade local que se construiu ali no meio do lago, foi surreal. Então, dando sequência de Uros, a gente foi para Cusco, que é uma cidade muito turística, realmente pessoas do mundo inteiro ali, estando cruzando o tempo todo. É uma das cidades que tem mais festas na América Latina. Todo dia tem várias baladas ali, pelo volume de turismo mesmo no local. Por quê? É uma cidade estratégica, ponto, para quem quer visitar Machu Picchu. Então, Cusco é super frequentado, a partir dali você escolhe qual tipo de passeio, sendo de bike, de trem, de ônibus, caminhando, de cavalo, como você quer chegar em Cusco. E isso pode levar de dois a cinco dias, dependendo do modal que você utilizar. Eu acabei indo para Cusco, fiquei uns dois, três dias, foi fantástico. O pessoal, o local é muito agradável, sempre preocupado, adora receber a gente. A comida local é muito gostosa. Foi bem interessante estar visitando Cusco ali. E a partir daí eu peguei um ônibus e depois um trem e acabei chegando em Águas Calientes, que é a última cidade onde você consegue, de fato, ter uma estrutura local de hotel, de restaurante, estar dormindo ali para quem quer visitar Machu Picchu. Então, é a última cidade, ponto de parada ali. Eu lembro que no dia posterior a gente acordou super cedo e fomos andando a pé, subindo o caminho Inca ali até a entrada do parque de Machu Picchu. Para quem não conhece, é surreal, é fantástico. É uma cidade de pedras construída no topo da montanha. E quem tiver a oportunidade pode ir, que é uma das maiores experiências da vida. Mas, realmente, o local é surreal, indescritível. Tem um turismo muito grande o tempo inteiro, estando visitando ali. Então, se programe, entre com o tempo hábil de estar visitando toda a cidade. Quem gosta de escutar o pessoal explicando a história, explicando o porquê, de como era feita aquela construção local. Tem várias lhamas pelos jardins. É bem interessante, é bem bonito. E tem também, não é muito conhecido, mas para mim foi o top do passeio, que é a montanha de Huayna Picchu. Essa montanha fica ao lado de Machu Picchu. São concedidos, pelo menos na minha época era assim, alguns convites para quem quer subir lá em cima no topo de Huayna Picchu. Então, dentre alguns horários, eles concediam números de pessoas que queriam subir, porque era difícil realmente o acesso, né? E tinham pessoas descendo nesse meio do caminho. Então, eles concediam somente alguns números de convites. Quem quer visitar, que chegue logo no parque e já procure como subir, né? Garanta sua vaga. Porque lá em cima foi realmente indescritível. Existe um templo lá em cima. E você consegue visualizar toda a cidade de Machu Picchu. Uma vista indescritível. Você vê os rios passando ao lado, né? De onde foi construído. É realmente surreal. Quem quiser, né? Tiver a oportunidade. Vai e procura saber se ainda é possível estar subindo e como que faz. Porque vale a pena. E acabei passeando, né? Ficando mais um dia ali em águas calientes. Tenho alguns banhos de águas termais bem interessantes. Vai começando assim, lá em cima. São várias piscinas. Desde uma água super quente, né? Direto ali do termal do vulcão. E ao nível que você vai descendo as piscinas, isso vai diminuindo a temperatura. Desde lá embaixo, a água até realmente gelada, natural, que vem lá em cima da montanha. É um lugar fantástico. Foi uma experiência surreal. Um dos países que eu mais gostei de ter conhecido. E fica aqui, né? Mais uma dica. Mais uma história do João Rupert. Sempre contando por algumas histórias entre os países que eu já tive a oportunidade de conhecer. E agradeço a todo mundo. Curte aqui e comente. E manda para os seus amigos que têm vontade de estar entrando no mercado internacional. E conhecer um pouquinho mais, né? De cada cultura, de cada país que a gente vem passando por aí. E aí E aí E aí O que é isso?